Aqui mano, tô indo pra escola já viu? Com Deus, malicrinho dourado. Pensa mãe, até logo. Espera aí meu filho, antes de sair, deixa a mãe dar uma olhadinha nos seus materiais. Olha o que? Mãe, quer ver o que você tá levando pra escola? Tô levando nada demais não mãe, levando meus materiais. Tem nada demais aí, só pode olhar a vontade. Dá nisso. Então, agora eu fiquei curioso. O que você vai estar caçando dentro dos meus materiais, hein? Nada não, só queria ver o que você tava carregando pra escola, mãe. Ah, meu filho, tenho visto umas notícias tão tristes na televisão, que tá me deixando de cabelo em pé. Ai, a segurança da escola tá acabando. O menino tá levando arma, levando faca. É ouvir isso na televisão. Tá acabando o respeito dentro da saúde de aula, mãe? Tem menino até batendo, hein, professor? Professor, é como se fosse o nosso segundo pai. A gente tem que respeitar. Ele dá o ensinamento, senão ele vai carregar pra vida. Eu sou doidinho que eu tinha a tuca. Eu não faço desfeita pra errar de jeito nenhum. Respeitar os colegas de escola também. Colegas de escola é como se fosse irmão. Tem uns que viram amigos pro resto da vida. Eu tenho uns colegas na minha escola que é como se nós fossem irmãos. Eu também tenho uns colegas de escola que eu trouxe esses pra vida. De vez em quando nós encontramos, nós ficamos batendo papo, lembrando do nosso tempo de menino. Eu também, né? Tem amigos de escola que minha amiga até hoje, Regina, com a Lili. Então vai, meu filho. Vai que você já tá atrasado. Vai com Deus, meu filho. Partiu e ninguém viu. Benção, mãe. Benção, pai. Deus te pensou. Deus te pensou, meu filho. Vai com Deus. O que você tava olhando material dele, Maria? O que você pensou que ele tava levando? Ah, sério. Na verdade, eu não pensei que ele tava levando nada, não. Mas é importante nós pais olhar. Porque hoje em dia tem menino que levam faca, levam arma pra sala de aula. Você não deve ir na televisão, não? Lógico que eu tô vendo, mãe. Você fez o certo, Maria. Nós pais tem que aproveitar que tá passando esses casos na televisão pra nós abrir nossa cabeça e prestar atenção no nosso menino. Porque às vezes nós pensamos, nós conhecemos, nós dá o que o nosso menino tá falando. Aí você falou tudo, Zé. Mas eu aqui em casa não vou ser lento com esses meninos, não. Tô sempre desobuticado no que eles tão aprontando. E vocês pais, façam o mesmo. Dê uma olhadinha nas coisas que eles tão vendo na internet. E a conversa é a base de tudo.